Eu acordo, queima, baga e aperto o mundo Sei o que cês vão dizer Eu acordo, queima, baga e aperto o mundo Sei o que cês vão dizer Tu tá chapando demais Tu tá chapando demais Tu tá chapando demais Tu tá chapando demais Meu sonho tava tão bom Foi quase uma visão Tão leve que eu voava Mas não tava num avião Em Guilmesterdã Plante Madagascar Cheque na praia em Floripa Voando pra lá de Bagdá No meu sonho o mundo era livre Pra escolher como se viver Sem prejudicar a ninguém Fazer o que quiser fazer Sorrisos e alegria Noites muito mais tranquilas Celebrando mentes mais cheias E celas mais vazias Doce cheiro da liberdade Cores nos muros da cidade Anunciam a nova sociedade Mais justiça e igualdade Judo e os muçulmanos em paz Polícia meus manos em paz Mundo em paz Vão me dizer Tu tá chapando demais A shape do atras A shape do atras E celta demais Explorando demais A shape do atras A shape do atras A face do atras A shape do atras Na minha viagem, James Brown se chamava James Green Agitava a festa legal pra legalizar o Verdim O paraíso é de Cheneia, liberdade que vacina No Brasil ainda é cadeia, na Calife é medicina Na Holanda é diversão, na Jamaica é religião Tem uns que fumam o dia inteiro e uns que é só um zinho do verão Sou Fidel, é só de charuto, sou Osama, é só de Womba Michael Phelps, sou recordista, traz a medalha, sou Obama Mas sem simila, é marihuana, o que couber no blunt de manga É todo dia, o dia todo, em sete dias Tu tá chocando de mais Tu tá chocando de mais Se chaparam no som, e ainda querem mais Quando chega o fim do show, ainda querem mais Mais, mais Tu tá chocando de mais Será que sonhar...